Olá, meus caros estudantes, bem-vindo a mais uma série da Aceleradora de Exportações. Nós estamos terminando hoje essa série de vídeos, uma série que foi inspirada em uma dica da Alcilene, uma das nossas seguidoras, que eu quero agradecer e sugerir que vocês façam isso. Sugiram séries, temas, porque é importante essa interação com vocês, que são os nossos seguidores. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faça isso agora, clique aqui embaixo, se inscreva, clique no sininho e toda terça-feira você vai receber um vídeo como esse, para ajudar você a crescer na profissão do comércio internacional. Esse vídeo nós vamos falar a respeito de finanças e câmbio, a parte financeira. Assista o vídeo até o final. Muito bem, pessoal, então vamos começar esse vídeo de hoje. Vamos recapitular a importância de você dominar esse assunto. A primeira coisa, você precisa entender muito bem dos termos do comércio internacional, que a gente chama de incoterms. O que é isso? É aquele FOB, CIF, CFR, FCA. Cada condição dessa tem um significado. O FOB, por exemplo, é a condição de negociação marítima, porque significa free on board, não está incluído no preço, nem o frete, nem o seguro. Já o CIF inclui o custo da mercadoria, o I, que é o insurance, que é o seguro, e o F, que quer dizer freight, que é o frete. Mas o que é importante? CFR, custo de frete, cost and freight, e FCA, free carrier, que é o similar ao FOB. O FOB, ele é marítimo, FCA, aéreo. Se for rodoviário, tem outra classificação. Agora, o que é importante do incoterm? É você conhecer como é melhor vender. Normalmente, os clientes internacionais que compram a mercadoria, nós estamos falando de exportação, preferem ter o controle do seguro e do frete. Então, normalmente, você vai fazer os negócios FOB. Se você for incluir o frete e o seguro no seu preço, porque isso aqui interfere diretamente no seu preço, você precisa contratar seguradoras e forwarders que deem muita segurança, porque aí você assumiu a responsabilidade. Como eu falei, o cliente internacional normalmente prefere comprar FOB. Então, você deve ter uma tabela com base no preço FOB, considerando o seguro e o frete no caso dele pedir. Segunda coisa que você precisa se preocupar é com o cálculo dos impostos inerentes à exportação. Nesse momento, no Brasil, a carga tributária é zero. Você não tem na exportação ICM, PIS, COFINS, IPI, você não tem nada disso. Inclusive, existem algumas desonerações. O atual governo está analisando de tirar um pouco dessas desonerações. Pode ser que aumente um pouco a carga tributária no caso da exportação. Muita gente considera que isso é inapropriado, porque normalmente, quando se exporta, não se coloca impostos na exportação. Para quê? Para você ser mais competitivo com relação ao preço. Então, pode ser que isso não venha a acontecer, porque pode afetar, por exemplo, ao agronegócio. Então, é muito importante você entender o cálculo dos impostos inerentes, porque isso também afeta, como o caso do frete do seguro, o cálculo dos impostos altera o seu preço de exportação. O cálculo do preço de exportação está diretamente ligado. Depois que você tem tudo isso, o terceiro aspecto importante que você deve considerar é a variação cambial. E esse fator, a variação cambial, é fundamental para o sucesso do seu negócio. Porque no Brasil, nós temos uma variação cambial muito grande. Nesse momento, o câmbio está em alta. Já passou dos R$4,00 por R$1,00. Mas já houve casos de R$2,00 por R$1,00. Varia o dólar no Brasil. E você tem que ter muito cuidado, porque na condição que nós estamos nesse momento, quando você exporta, você ganha bastante reais. Então, é interessante e fica competitivo. Agora, imagine, num caso como o de variação, que você vendeu R$4,00 por R$1,00. E houve variações aí no Banco Central. O Banco Central vendeu dólar. Várias coisas aconteceram. E a taxa caiu de R$4,00 para R$3,50. Então, você precisa, primeiro, acompanhar o mercado de câmbio. Se está numa época de variação muito grande, existe uma ferramenta que chama RED. O RED é um seguro cambial que arrefece ou estabiliza as variações cambiais. Normalmente, ele é usado mais na importação. Mas você também pode usar na exportação. Tenha cuidado com isso. E agora, vamos falar do quarto ponto. Depois que você apresentou seu preço, apresentou sua proforma, fechou o negócio, produziu, tudo que nós falamos já nessa série, considerando todos esses aspectos importantes. E agora chegou a hora do quê? O fechamento do câmbio. E aí, eu vou falar algumas coisas interessantes pra vocês aqui nessa questão do fechamento de câmbio. Você fechou com o câmbio, e agora é a hora de receber. Tendo feito um seguro ou não, digamos, a variação não foi muito grande, e você fechou a 4 e vai receber, às vezes até mais, 4 e 5. Foi melhor. Mesmo assim, você tem que ter cuidado. Quais são eles? Você precisa ter uma empresa, um canal bancário, que te dê segurança. A melhor forma é uma corretora de câmbio especializada, que você tenha confiança, porque as corretoras de câmbio te dão um serviço muito melhor do que o banco. Primeiro, enquadramento das operações. Ele vai enquadrar da forma correta pra você não ter penalidades no Banco Central. Além disso, existem sistemas, como o caso do Cisco Serve, que é um sistema que faz o cálculo dos impostos pra determinadas exportações, como, por exemplo, de serviço, que essas corretoras de câmbio ajudam a enquadrar pra você não ter problemas com a Receita Federal. E depois, por último, as taxas de conversão entre a moeda estrangeira. E a moeda nacional, no caso aqui, o real, também o deságio é muito menor. Não chega, muitas vezes, a 0,5%. É muito baixo. Então, eu sugiro que você busque corretoras de câmbio. E se você quer saber uma boa corretora de câmbio, entre em contato comigo, em contato arroba aceleraxport.com. Nós temos diversas corretoras pra apoiar você e indicar. Tá certo? Com isso, nós terminamos. Espero que vocês possam fazer operações de exportação com sucesso, com muita segurança, porque sem segurança vai dar errado. E conte com a Acelera Export. Visite o nosso portal, aceleraxport.com. Nós temos lá diversos cursos pra ajudar você, principalmente na área de exportação. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, tá? E nos vemos nas próximas séries, sempre com conteúdo relevante pra você. Sucesso a todos e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.